Oi, friends! Como é que é, amigos próximos? Ai, eu tinha todas as saudades de fazer podes, juro. Amiga, eu acho que nós temos é que já que tirar o elefante da sala. Que eu sou uma gaja que começa a ficar nervótica. Que a gente pergunteu uma coisa no último episódio... Mas nós já lá vamos, porque antes falta uma coisa. Roda os jingles, DJ! Close friends, close friends, close friends, close, close friends. É verdade, Malta, nós na semana passada perguntamos o próximo episódio. Sabe o que aconteceu? Alguém nos fez mal-olhado. Alguém fez-nos mal-olhado, fez-nos alguma coisa que não deu certo. Mas não se preocupem, que nós já estamos de um bico tapado. O pod já está de um bico tapado. Todo mundo está de um bico tapado porque vai acontecer. Agora só não vamos dizer a data. É porque eu também não vou dizer a data do meu casamento por causa destas coisas, compreendes? Eu vou entrar no altar de um bico tapado, compreendes? As bad vibes não entrarem. As bad vibras. As bad vibras. As bad vibras! Sim, porque é esse conceito. Eu, por acaso, não está já de picão. Eu não conhecia antes de já de picão. Eu não sabia, não sabia, não está já de picão. Sabias ou não? Não, não, não se fez ideia. Nunca tinha ouvido falar. Basicamente, para quem não sabe, a tapar um bico começou a ser muito conhecido porque a jade picão... Menos para nós, foi por outros motivos. Sim, exato, para nós foi o que ficou. A jade picão, que é uma influencer brasileira, foi para o Big Brother do Brasil e basicamente ela estava sempre com o bico tapado e toda a gente ficou ali tipo... Estava a parecer tipo uns bonecos, estava a ver que as barbies e não tinham umbigo. Ou tinham umbigo ali as barbies? Tinha, acho que tinham. Mas não era... Pronto, era só tipo assim... Pois é. É um pouco estranho porque ela não tapa aquilo tipo com uma fita com cor... Ela é tipo um penso da cor da pele. Tu parece a uma pessoa sem umbigo. Também ficou um bocado estranho. E ela explicou que ela fazia isso que era para não deixar entrar as minhas energias. E depois eu fui pesquisar, Cátia também, e de facto, é verdade, mas dizem também que, ao iluminares, essa entrada das bad vibes também está às entradas good vibes. Então, malta, para quem não acredita, lamentamos. Mas realmente, é assim, eu acredito em tudo até provar o contrário. Mas por acaso, uma vez, uma pessoa que me disse assim, que não acreditava no mau olhado, então que o mau olhado não entrava na vida dela, estás a perceber? O conceito era, tipo, se ela não está naquela vibração, então, por mais que exista, como ela diz que não pensa nisso, não chega até ela. Sim, tipo, não acredito, não existe para mim. Mas isso é bem inteligente, eu gostava de poder ser assim. É pá, mas o mau olhado é daquelas do tipo, a minha avó falava de mau olhado, que era uma pessoa mais velha, que não queria lá saber das tecnologias. Mas eu já tive boé-provas de que isso era verdade. Sim, sim, total. Em que, tipo, imagina, estás com boé-pessoas e as coisas estão a correr bem mal, ou, por exemplo, estás com uma pessoa e que sentes que a energia é boé-negativa e, de repente, acontece tal uma coisa. Malta, ninguém me tira que isso é verdade. Às vezes, mais vale do que tapar o umbigo é, realmente, se pudermos evitar não estar com essas pessoas bad vibes. Sim, mas às vezes... Mas às vezes tens de trabalhar com elas, ou tens de estar num sítio obrigatoriamente, tapa um vigo. Às vezes, vamos àqueles eventos, tipo, boé-eventos, quando tens boé-pessoas e estás a ver boé-pessoas e estás com boé-pessoas e a tua energia, eu sinto que a minha energia foi sugada. É, mas eu acho que aí mesmo que a gente tapa o umbigo, pelo menos eu sinto sempre que eu estou com muitas interações. Não é que nunca alguma vez tenha feito isto com o umbigo tapado para saber a diferença. Porém, eu sinto que sempre que estou com muitas pessoas, depois fico assim desgastada. Tipo, eu venho mesmo sugada. Quer dizer, depende das pessoas. Pois. Mas olha, sabes onde é que eu não vim sugada? Pois. Olha esta ponte que eu fiz. Ah, não é só tu, está a aprender. Pois é, onde nós tivemos este fim de semana? Conta lá onde é que nós tivemos. Tivemos no Sudas, a ver a Anitta. Diz-se ainda Sudas ou ainda boé, tipo... Será que somos boé-millennials porque é Sudas? E diz-se, tipo, SW... Eu escrevi SW nos meus stories, portanto, espero mesmo. Digam lá, malta, se é o cringe-alhão dizer isto. Génesis. A nossa altura era assim que dizia que vamos ao Sudas e ao SW, estou a entender. Ao Southwest, para mim, foi o melhor concerto da Anitta que eu já vi. E acho que este já é o quarto. E fui ver outro concerto desta tour, em Barcelona, para aí há um mês. E amiga... Preferiste mais este? Eu também teria preferido mais este. Porque ela no outro... Imagina, ela está numa tour. Para quem não sabe, ela lançou um álbum novo, que é o Funk Rave Generation. Que é funk em inglês. Tipo, o Fred disse isto e eu acho que é a melhor descrição possível. É funk para quem nunca ouviu funk. Ah, true. E a verdade é um facto, não é? Tipo, ela está a fazer aquilo para o Internacional, não é? Tanto para os brasileiros, portugueses e assim que consomem essa... Então é funk em inglês, espanhol, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, eu acho que quem já acompanha a Anitta há uns anos tem, que pôs ali um lugar afetuoso por várias músicas da carreira dela que bateram muito cá em Portugal, que fazem parte da história. E foi o FIIs porque ela cantou mesmo... Tudo. Quando ela saca da cartola aquele louca... Eu fiquei louca, compreendem? Houve quando eu ouço aquele... Olha, eu estava capaz de gerar de alegria. Tipo, eu fiquei tão contente, tão contente, tão contente a ouvir aquelas musiquinhas. Ela cantou o terramoto com o que é vinho. A música tem esta cena, tipo, de levar-te para sítios. Eu senti-me em 2018. Exatamente. Full on 2018, em que eu própria estava também louca. Sim, louca, louca, louca. E ele estava tipo, oh my god, com uma vida, olha, que maravilha. Eu, pá, lá está, hands down, foi o concerto. A única coisa que eu acho, que no outro foi mais fixe, Ué, mesmo, aquilo não apareceu nada duas horas. Quando eu digo assim, mal, de que horas são? E me dizem, falta meia hora, eu, não. Passou, ué, rápido. A primeira hora, para mim passou um bocado mais devagar, porque lá está. A primeira hora, no fundo, foi quase o outro concerto todo. Pois. Que era só funk rave. É pá, e eu gosto, porém, fez-me falta ali aquelas músicas para eu cantar em pleno pulmão, que se sinto cá dentro, uma coisa. É pá, eu do funk rave generation, enfim, não sei dizer o nome. Eu acho, tipo, eu gosto honestamente de peito-se quatro ou cinco músicas, não mais do que isso. Mas, ainda por cima, é que eu gosto mesmo, ela não cantou. Pois foi. Que é aquela que ela tem com o Sam Smith, mas, ainda assim, acho que, pá, acho que é um concerto, tipo, incrível. Tu estás, tipo, do momento um ao momento último. Isto foi muito bem dito. Do primeiro ao último momento. Estás a saltar, estás com a energia lá em cima. Eu acho que é mesmo, pá, ela é incrível, ela eu adoro. Mas, curioso, curioso, foi que eu tive uma conversa com o meu pai este fim de semana, porque ontem foi o dia dos pais no Brasil. Dia do pai no Brasil. Estava a falar com o meu querido pai e expus do que é que vai ser o tema da... O tema, não é tema, o que tipo de música é que vai ser a nossa festa do casório. Ui, isso é que deve ser dado um tema. Deu um tema, porque o meu pai ficou logo assim. Ai, Adriana, Adriana. Ficou, tipo, com aquele lar dele, tipo, é... E ele estava com uma conversa em que eu tive, pá, meia hora a tentar lhe explicar que, tipo, pai, as pessoas gostam de ouvir funk não é para ficarem mais cultas, não é para, tipo, ai, esta é a música que eu gosto mesmo. Não, depois as pessoas ouvem funk para se divertir. Mas essas são as mesmas pessoas que se tiverem de ir ouvir algum compositor, ou algum cantor mais erudito, elas também têm inteligência para isso. Óbvio que existe uma parte do espectro que não, que só gosta daquilo e está tudo bem também. Mas, tipo, nós temos de reconhecer um lado para reconhecer o outro. Pai, e o meu pai estava do tipo... Ah, Adriana, você vai ter com alguém que seja muito inteligente, que ouve funk. Eu disse, ai, pai, desculpa, mas eu considero-me uma pessoa inteligente e eu adoro funk. Isso é uma coisa que me dá aqui, olha, sobe-se-me um calor. Nada contra si, tio Marcelo, obviamente. Você faz parte do problema maior. O problema não é o tio Marcelo. É pá, a pessoa... Amor, como é que eu te explico que tu não és mais interessante, mais fixe, mais culto e mais cool só porque não gostas de ouvir reggaeton ou funk? Mas sabes que eu acho que isso vai mais além do funk e assim... Achas que está incluso no teste de QI qual é que é o tipo de música que tu ouves? Mas sabes o que é que eu expliquei ao meu pai? Eu disse assim, pai, vou-te dar um exemplo e é um facto, é verdade. E desta semana eu e o Gui comprámos os bilhetes para ir ver o Hans Zimmerman que vem ao meu arena. que é o compositor que fez tipo as bandas sonoras do Interstellar, Piratas dos Caribas, tipo cenas super bacanas e pronto. Mas depois, se me vais perguntar assim, vais para a festa, vais ver copos, tu queres ouvir o quê? O Interstellar? Não, filha, eu quero ouvir funk, tipo pesado. Não é preciso... Nós não fizemos de fim de semana, foi o anterior, fomos para a Évora. O que é que a gente ouviu? Aí para lá, à vinda, nas voltinhas lá. Funk. O tempo todo. Não, mas eu estava a explicar, mas o meu pai não se opôs ao pagode, assim, pagode, tem-se uma batida, tem instrumento, o que é que tem de instrumento no funk? Eu, pai... Mas esse é um grande problema das gerações mais velhas, que é, não aceitam que a música ser eletrónica é exatamente equivalente à música que é acústica, é feita da mesma maneira. Só que foi que eu estava a explicar, olha, tipo, e eu estava a dizer, pai, tens de entender que são momentos diferentes, tipo, e que as pessoas, imagina, as pessoas ouvem o funk, que não é com a perspectiva de que cantor, que voz, é com o entertainer, ele é um entertainer. Não, e ele passa, que isso é um talento em si, está-te a passar, tipo, à medida que a pessoa está a cantar, tipo, está-te a passar uma energia, tu querias dançar... Tipo, é isso. Há pessoas que estiverem assim, rabotão, rabotão, rabotão no chão, rabotão, rabotão, rabotão no chão. Imagina, tipo, um rabotão no chão cantado... Não, mas depois o meu pai vai pegar quem? Ah lá, Tiago Eorgue, imagina. Ah, só, tipo... Tipo... Não, depois ele foi buscar no exemplo... Porque depois, repara, lá no Brasil, o meu pai está no Brasil, não é? Então ele também tem acesso a outras coisas que não nos chegam às vezes a cá. Como, por exemplo, uma artista que é MC Pipoquinha. Eu amo a Pipoquinha, rainha da putaria! Não, e ele assim... Adriana, ela está quase fazendo sexo no palco. Eu assim... Pai, sério, mas por exemplo, olha... E no tempo do teu pai e dos meus sogros também, que era na pontinha da garrafa, não sei o que, não sei o que na garrafa, que é só os a descer, como se estivessem a sentar-se numa garrafa, tipo, cerveja. É de tipo, o tempo deles era igual. Mas o que eu expliquei foi do tipo, pai, repara, é a mesma coisa, cá em Portugal, cá eu ouvo a música Pimba, não... Tipo, a música Pimba tem o seu propósito, que é o quê? Completamente os meus tios-avós a ouvir há 80 anos, eu vou comer, eu vou comer, até a melambujar. Mas é isso. E eu disse-lhe, mas se as pessoas querem ser algo mais erudito, algo que as vá intelectualmente preencher noutros quesitos, vão ouvir talvez um fado, outra coisa. Mas tipo... Não, 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 desculpa. Tu até podes exercitar a tua mente a ler um livro, tipo, a ver uma peça de teatro que te faz refletir, que não sei o quê. Agora, imagina, vais ouvir choupa, aquilo, de qualquer das formas, música é um entretenimento, não é um exercício de pensamento. Mas, o que eu estou a querer dizer é que... É que eu também acho isso errado, tipo, a música erudita é a música, não sei o quê. A música erudita é aquilo que a gente definiu que era erudita. Sim, sim. Epá, imagina. Porque a música da gente é pior. Larga-lhes. Mas depois o que eu também estava a dizer é que muitas vezes eu estou a cantar aquelas músicas do funk, e isto é uma coisa pessoal, se tu se calhar hoje em dia não fazes isso porque és compositora também. Mas eu, muitas vezes, só dou atenção à letra mais tarde, tipo, eu nem tomo muita atenção àquilo que eu estou a cantar, depois eu penso, eita porra, o que é que eu estou para aqui a cantar? Mas, tipo, a verdade é... Mas está tudo bem para mim! Da mesma forma que provavelmente estou a cantar uma porqueria qualquer em inglês, que eu não faço ideia do que é que eu estou a cantar, e está tudo bem para mim também. Mas isto eu achei engraçado, esta discussão que eu... Discussão entre as pernas, esta conversa que eu estava a ter com o meu pai ontem, que eu estava-lhe a explicar, tipo, pai, eu considero-me uma pessoa inteligente, bem-sucedida, que adoro ouvir um funk, como adoro ouvir um Hans Zimmerman, como adoro ouvir um de John Mayer, tipo, eu disse-lhe, tu vais-me perguntar quem é o meu cantor favorito, provavelmente eu não vos vou dizer que é o MC Daniel, não é? Mas isso também eu acho que vem do sítio, e lá vai a Catarina Militar, mas acho que é o momento de, tanto o hip-hop, como o funk, como vários estilos musicais que são considerados urbanos, vêm de comunidades, de favelas, vêm de meios socioeconómicos muito mais desfavorecidos. Completamente. E isso traz, e a Anitta leva muito essa bandeira também, que a gente começou esta conversa com a Anitta, de estigmatizar o funk, porque eu acho que lá está a partir do momento em que o estilo musical é associado a este tipo de comunidades, também logo à partida já não é uma cena heredita, já não é uma cena... Sim, e o tema das letras, eu uma vez vi uma entrevista da Anitta, e por causa também disse-lhe, o meu pai, que é do género. O tema das letras, do que é que eles cantam, a Anitta uma vez disse numa entrevista que é que eles cantam a realidade deles. Tipo, eles não vão cantar sobre o barco com a vela, no mar azul, lindo e maravilhoso, quando a realidade deles é tipo, tiros para todo o lado, é uma... Cariadade, é falta de condições, falta de oportunidades. Óbvio que eles vão cantar sobre aquilo que eles vivem. E mais, ontem eu traí ali num ciclo que estava em primeiro lugar no Prime, estava o Cidade de Deus, o filme. Que eu tenho uma grande dificuldade a ver esse filme. Porquê? Percebe-se. Eu acho que se cá tu não tens essa sensação, porque como tu percebes, e falas muitas vezes... Ah, eu não consigo expressar o que eles dizem. Ai filha, o som primeiro está super abafado. Que é um filme de 2002. E depois é mesmo tipo, sotaque carioca, se-ra-do. E muitas expressões também que... Ou seja, até posso perceber a palavra, mas não sei o que aquilo quer dizer. Pois, eu por acaso percebi tudo. Cidade de Deus, ou aquele outro... Tropa de Alito. Exatamente. Tropa de Alito também tenho uma boa dificuldade a acompanhar, amiga. Pois. Mas, por exemplo, porque tu estás mais familiarizada com o sotaque de São Paulo. Certo, mas também é porque... Aquela série que houve que era... Tens razão também, por ser mais antigo não está muito fácil de entender, amiga. Sim, sim. Até houve um momento que pude as legendas, mas depois tirei porque depois já estava. Aliás, aquele ator especificamente que depois também fez de Pablo Escobar, agora estou a me esquecer do nome dele, um ator brasileiro, que é quem é o narrador do Tropa de Alito. Ele também fez outra série na Netflix, que era tipo uma série de... Tinha a ver com aqueles escândalos de... Ai, corrupção que se existiu no Brasil. Ele também meio que narrava. Ai, filha, eu acho que é memelo. Eu não entendo, é ele. É preciso. Não sei se são os cariocas no geral. Porque o teu pai, eu entendo. Ele fala comigo e eu percebo. Sim, mas o meu pai... Agora já está com o sotaque. Pois, mas o teu pai também houve uma... Agora tu tens dúvida quando ele voltar. Pois. Porque ele está com o sotaque super cerrado outra vez. Porque o meu pai nunca perdeu o sotaque do Brasil, mas estava mais... Imagina, ele chegou ao Brasil e ele não achava que ele era brasileiro e ele estava aqui em Portugal e ele era brasileiro. Então ele estava ali numa zona cinzenta. Até que, entretanto, agora ele já está tipo... Já se assume só como brasileiro. Não, quando eu dizia isso de ele não ser nem uma coisa nem outra era por causa do sotaque dele. Os brasileiros não o consideravam brasileiro por conta do sotaque. Agora já está super outra vez. Mas ela está tipo há anos. Sim, mas eu consigo compreender isso. Mas isto para dizer que eu tive ontem a ver a cidade de Deus. Pá, eu estava a dizer, eu estava a ver aquilo que o Gui e eu acabei de ver aquilo assim, Fogui. Nós temos lá mesmo, graças a Deus, não temos crescido uma realidade destas. Tipo, as pessoas querem sair daquele... Amiga, é ganhar a lotaria genética. No fundo, não. Quando és um espermatozóide, pá, podes ir parar em qualquer meio, em qualquer realidade. E o que é facto é que, por exemplo, o funk, o funk, a internet no geral, o futebol, tipo, são as poucas opções que não requerem. Tu ires para a faculdade, que já de si é muito difícil. E podem mudar a tua vida. E podem mesmo mudar a tua vida. Daí eu também senti que o funk cada vez mais se torna uma bandeira. E não só o funk, mas tipo, o rap, o trap, todas essas músicas que são muito associadas a pessoas que vêm de comunidades, estão cada vez mais bandeiras no Brasil, justamente por causa disso. Porque a grande maioria da população revê-se nas histórias que eles cantam e revê-se num sonho de... Aquela pessoa veio de uma situação muito semelhante à minha e eu posso... Podia ser eu. Exatamente. Ia, 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 ia. Eu acho... A Anitta, então, é o maior exemplo disso. A Dora estava a falar disso connosco, a dizer que estava a ver o concerto e que estava a olhar para ela e a pensar... Fogo, meu, esta gaja. O que ela conseguiu fazer sozinha? Isso é mesmo real. Apesar de ela ter tido, obviamente, sócios e... A realidade é que tudo o que aconteceu na carreira dela foi através da motivação dela, foi o drive dela. Nunca foi um... Sim, eu acho que... Uma, tipo, chave na mão. Olha, toma, está aqui a tua carreira. E eles já tentaram replicar isso com outras pessoas e não conseguiram porque eu acho que também passa muito sobre... Vem do carisma dela, da cabeça dela, da inteligência dela. Olha, podem dizer muita coisa de funk e não sei o que, estou para ter essa ideia, mas olha, que a Anitta, para além de ser gostosíssima, talentosa, ela tem uma E.N. da cabeça, isso ninguém pode dizer o contrário. Porque a gaja é mesmo... E todos os documentários dela. Por acaso estou com saudades de um documentário da Anitta. Mas ela andava a gravar um... Andava? Andava. Na altura que foi o... Ai... Rock in Rio. Ou não foi a deste ano, obviamente que ela não veio, foi o anterior. Ela andava com uma câmera para trás e para a frente para gravar, agora não sei para quem. Sim, mas também não nos podemos esquecer que ela, entretanto, está com muitas coisas a acontecer na carreira dela internacional. Não, e depois ela adoeceu, lembras? Que ela teve doente. Foi coitadinha. Ela ficou doente. Não foram anos fáceis para a Anitta. Anos com sucesso, porém anos difíceis. Já uma pessoa com o estilo de vida normal, estar doente já é chato. Imagina ela que não tem tempo nem para se coçar, quanto mais para ir ao médico. E há. É tenso. Mas pronto, olha, entretanto, eu tenho uma questão ainda sobre a Anitta. Para colocar os nossos friends que tiveram no sud-west. Oh pá, não. Ela veio desta caixa de Pandora outra vez. que eu e a Cati temos... Eu não tenho essa questão. É pá, eu acho que eu já fico, porque... Eu tenho a certeza, amiga. Que é, eu e a Cati achamos que ela não cantou o dançarina no concerto do sud-west. Mas os nossos amigos, Fred e Dora, dizem que sim. Portanto, nós precisamos... Desempatem. Que vocês, caso tenham ouído ou conheçam pessoas que foram, perguntem se ela cantou o dançarina. Porque nós sabemos que ela cantou o Monstrão. Cantou o Joga para a Lua, mas faltou o dançarina. Amiga, ela não cantou o dançarina. Eu também acho que não, eu estou contigo. Tenho a certeza. Mas nós precisamos que desempata. Ai, amiga, mas olha, foi tão fã que eu nem... Eu sinceramente pensei mesmo, pá, eu fui a Barcelona e foi fixe porque não tinha certeza se tinha ido ver a Anitta ou não. Quer dizer, mentira, porque houve uma coisa de Barcelona que conseguiu ser melhor do que aqui no sud-west. Que foi, como era uma sala muito pequena. Mas não era mais perto. Sala pequena, cheia e toda a gente estava ali, era tipo muito fã da Anitta. Sim, tu tens a... E se muda logo o clima. Quem é que mudou ainda mais o clima? Mais de metade das pessoas que lá estavam, muito mais de metade, era povo brasileiro. E não há quem compita com o público brasileiro, não há. Só que era do tipo, portugueses a verem o show da Anitta. E era toda a gente assim, de braços no ar, a gravar com o telefone. Depois, tipo, uma meia dúzia de pessoas a mexer-se e havia uma portuguesa que estava assim. Olha, não sei se era portuguesa, mas uma amiga a olhar assim para o espelho. Olha, mas por acaso... Não, boicrã, boiqueta. À nossa volta, não posso... Não, atrás de nós, nós tínhamos umas Anitas que elas, tipo, eu ouvia mais as miúdas a cantarem do que a própria Anitta. Amiga, à nossa volta havia muita gente que dançava. Houve ali um caso que eu até fiquei abusbílica, que eram três rapazes que estavam à nossa esquerda, que não tinham certeza mais que tipo 19, 20 anos, que estavam a cantar, amiga, todas as músicas da Anitta, três gajos, que eu estava do tipo, se vocês forem hétero, isto é mesmo, olhem, não estava à espera, julguei o livro pela capa, mas pensei, se calhar não são hétero, mas depois fizeram um comentário. Eu não fiz, não. Gajos hétero, putos, não é, ainda por cima, sem imersão, que acham graça isto. O DJ da Anitta, podem ser DJ, ele também faz, também tem partes, tipo, com bailarina e não sei o quê, há uma parte do show, onde ele vem para cima da mesa de DJ e faz uma coreografia, mas começa, é, panuleiro, é pá, a sério, eu preciso me enfiar a cabeça deles debaixo da terra e não tirar de mais lá, mas pronto, enfim, etc. Sabem, tipo, é daquelas coisas que uma pessoa, tipo, respira fundo e pensa. Estás fazendo uma figurinha neste teu momento, Cátia, um give. Não é hoje. Eu sou mesmo terapeutizada agora, porra amiga, a sério. É porque, imagina, se fosse eu, juro, se fosse há seis meses, eu tinha parado o concerto, eu tinha parado tudo para... Mas depois eu pensei assim, para os meus pais. Por que é que você está a gostar dessa energia com pessoas que não conhecesse lá nenhum e que não tem conhece? Não, acho que essa energia vale a pena, mas é tipo, são três miúdos, dezenove anos, mano. Eu vou dizer alguma coisa, vai entrar para um lado e vai sair pelo outro. A vida vai encarregar-lhes ensinar o quão merdoso, o quão merdoso é aquela atitude. Portanto, olha, caguei. Mas olha, ainda pescando um bocadinho atrás daquilo que nós estávamos a falar das pessoas acharem, tipo, que a música que ouvem diz boas cenas, eu há alguns tempos vi um TikTok do Kiki Isote, em que naquela época do final do ano, o Spotify faz aquele Unwrapped, não é? Que é tipo, as músicas que tu mais ouviste, os álbuns que tu mais ouviste, e as pessoas partilham aquilo numa de... Tipo, imagina, eu acho bem interessante os artistas... Como artista? Acho bem fixe. Não, não, como artista, por favor, continue a publicar, é muito bom, porque ninguém lança a música em Dizemos de ser o Michael Bublé e a Maria, que é Maria Cuddy, e a gente precisa que se movimente ali alguma coisa, por isso continue. Não, mas tipo, o que eu acho é que ele fez um TikTok e eu disse assim, uau, tu ouves tipo, estás sultana, uau, tu ouves tipo uma banda que ninguém conhece quem é, uau. Quando na verdade as pessoas estão só assim... Amigo, acho que as pessoas acham que quando tu vais fazer um teste de cair, que tens que... Não, mas sabes o que é que eu acho que eu também? Assina lá que tipo de música de cores. Isto entra no mesmo espectro de, eu não vejo reality shows, eu só leio livros de tipo, autoajuda, não leio romances de... Olha, mas sabes que eu até acho que a malta que é toda erudita e eu não sei o que aí gosta de se pôr naquele pedestal que é mais intelectual com as outras pessoas, nem tem tanta cena dos livros de autoajuda, acha isso um bocado de xalupice? Aí é, não há... Eu, das pessoas que eu tenho à minha volta que são assim... Leem todas. Nem é autoajuda, é só livros de business e livros de tipo, empreendedorismo e de comportamento. Mas estás a ver, tipo, eu gosto de ler estes livros. Primeiro, eu não sou uma pessoa de se pôr em bicos dos pés em qualquer instância. Mas lá está, eu leio estes livros e eu tipo, eu às vezes até dou para mim a pensar, isto sou eu a querer fazer aqui um loophole do tipo, acho que estou a entreter-me quando na verdade estou a aprender, percebes? Eu não me sinto mais desenvolvida ou superior, eu até me sinto um bocado do tipo, mano, eu não tenho foco para conseguir ler uma história, eu até me sinto um bocado mais abaixo que as pessoas por ler livros de desenvolvimento. Não, imagina, mas... Porque eu sinto aquilo é muito egoísta, ou seja, eu estar a ler um livro é do tipo, eu devia ler para me entreter e porque me faz bem, porque vocabulário... Mas na verdade eu prefiro ler e aprender qualquer coisa. Porque não consigo, amiga, eu não consigo interessar-me por uma história. Mas lá está, tipo, como é que... Só que depois eu fico, por exemplo, no meu caso eu fico com uma vergonha de dizer os livros que eu gosto de ler, mas agora já percebi que existe toda uma comunidade que adora estes livros de água com açúcar. Pai, eu não consigo ficar numa história. Mas tipo, porque há boas pessoas que ouvem estes livros que falam assim, hum, hum, quando vem com aquilo, hum, eles estão me dando assim, é o quê? Tipo, olha, amor, eu respeito super as coisas de toda a gente. Não, mas o melhor. É pá, há coisas que eu não posso mentir que acho... Mas podes não gostar, mas tipo, eu acho que isso não vais colocar com essa pessoa. O teu gosto não significa que a outra pessoa é mais ou menos burra porque tu não gostas de uma coisa, é só isso. Aliás, isso tem sido um trabalho que eu tenho vindo a fazer na terapia, lá está, isto nem era um episódio do Close Friends, a gente não falasse, nem que fosse uma vez de terapia, que é, eu antes tinha muito, por exemplo, alguém tinha uma atitude e eu já julgava aquela pessoa, tipo, a personalidade inteira daquela pessoa por causa de uma atitude. Não, tipo, tal e qual como o gosto de uma pessoa uma atitude, tipo, isso não define quem tu és. Porém, no entanto, há uma coisa que eu acho, por exemplo, certos pensamentos políticos, certas opiniões que isso mostra aos teus valores o que quer já dizer alguma coisa sobre ti. Agora, mano, aquilo que tu gostas de ouvir, aquilo que tu gostas de ler, tipo, isso é tão relevante como, pá, qual é que é a cor que tu mais gostas, tipo, o que é que isso muda na pessoa que tu és, com o que é que tu gostas de dormir, o que é que isso muda na pessoa que tu és, nada. Sim, não sei, tens razão. É pá, e depois uma coisa que a mim me tira mesmo, olha, do sério, é essa cena da comparação do tipo, ai não, mas eu não gosto mesmo nada, porque tipo, imagina, é mesmo básico, que sabes, é que tipo, não me, não me, ai como é que é a palavra, estou-me a esquecer da palavra, mas é tipo, não me, não me mete o cérebro a trabalhar, estás a ver, eu fico mesmo. Pá, tu estás-me a dizer que tu estás a ouvir, às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois, e que tu sentes, tu estás a ficar mais inteligente a onda. Não, imagina, eu acho que tu nunca ficas mais inteligente por conta disto, no limite, a pessoa pode dizer, tipo, ai é uma música que me diz alguma coisa, que me leva para algum lugar, pronto, ok, está tudo certo, mas está tudo bem, mas é o que eu te digo, isso é mesmo uma conversa, pera, quem diz, tipo, ai não vais ficar a ti solos, isso é só coisas burras, eu tipo, ai eu estou mesmo a ver aquilo para ficar burra, para não ter que passar em nada. Ai, isso não me estimula, por isso que me estimulem o cérebro. Eu não, eu preciso de coisas que me parem o cérebro, que parem-me estimular. Olha, acabais de me tirar as palavras da boca, é que eu só quero ser uma batata, chega ao final do dia, nunca, é pensar. Eu quero estar a ver os outros a casarem sem se nunca se terem visto, eu quero ver os outros a discutirem por causa de peixe, eu quero estar, tipo, entendem, está tudo certo. Por depois, imagina. Mas depois, por outro lado, gosto de ver um filme bom, uma série boa. Amo ver, por exemplo, um documentário, uma cena que, tipo, ninguém, tipo, se diz para ver comigo, tipo, porque eu sou sempre a careta, que só gosto de ver aquelas coisas com ninguém, quer saber. Porém, também digo, tipo, eu tenho que estar num mood, porque se eu já estivesse sem cérebro... Estás a ver aquilo só para fazer barulho? Pá, já. Depois estás agarrado ao TikTok a ver TikToks para te deixarem morrer. Não, é que imagina, por exemplo, uma cena de true crime, tu tens de estar sempre ali a juntar as peças na tua cabeça. Oh, mano, chega-me. Se chegar ao final do dia de trabalho e decidir, vou ver isto, eu não percebi nada, vou ter que ver aquele episódio três vezes. Pois. Por exemplo, agora estou a ver aquele... Ai, não é o Game of Thrones, é o... House of Dragons. Dei uma segunda hipótese àquilo. Epá, filha, eu tenho que ver aquilo quando eu estou fresca. Eu só consigo ver aquilo, tipo, nos dias em que eu realmente estou com a minha capacidade intelectual total. Porque é tanto nome, é tanta coisa, é tanta... Epá, não, eu gosto de ver ali aqueles reality shows, mesmo fáceis, que eles arrastam os storylines. Não tenho nada para dizer, mas eles arrastam. A discussão nem é por nada, mas eles estão três episódios a falar daquilo. Aquela música intensa. Porquê? Porque, linda, eu se não perceber nos dois episódios, eles vão repetir no terceiro. Se eu for um bocado para a telemóvel, está tudo bem. Mas às vezes eu dou por mim, viciada em séries que são precisas, tipo, eu pensar e lembrar-me de coisas, só que depois a série está tão bem, tipo, que acho que há uma diferença entre uma série ser... Podem ser duas séries cheias de conteúdo que te estimulem, que tu tenhas que pensar, mas uma ser, ué, viciante e a outra não, tipo, não ter esses triggers, tipo, aqueles... Quando termina o episódio e tu ficares mesmo, porra, eu não consigo aguentar este cliffhanger até amanhã. E isso irrita-me. Porque depois eu passo o meu dia inteiro, tipo, ah, 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 amor, ah, ah, porque quero ir ver a série. Mas chega ao final do dia e só consigo ver 15 minutos, tipo, a dedicar mesmo a minha atenção àquilo. Por isso é que eu acho mesmo que esse tipo de entretenimento, flash TV, na realidade... Tem um propósito. Tem um propósito, é bom. E outra, eu acho que eu sou uma pessoa que funciona muito melhor, não com ver aquilo que eu devo fazer, mas ver exemplos daquilo que eu não devo fazer. E regra geral, os reality shows são ótimos exemplos do que nunca fazer. Confere. E depois eu sou muito adepta, eu antes não era, eu antes era aquela, eu vi lá a vida de uma rir dizer isto dentro da casa lá do Lema, dizer que tipo, que ela, não foi para estas palavras, mas tipo, que ela mesmo queria que toda a gente a avisasse que ela precisava de ir lá bater com os cornos para, tipo, saber que estava errada. A maturidade trouxe-me... A dizer que não, não tens. Esta realização que é, podemos aprender com os erros dos outros e não os cometer nós. E pá, e também como eu não quero ver os meus amigos a passarem por agrelas... Percebo. Também não, prefiro aprender assim quando os conhecidos decidiram expor a sua vida... Sim, sim, percebo. Eu agora estou viciada numa nova série que eu já departei, vou apartar aqui no... No pote também, que é, na verdade, que são boé das séries, e de começar a contar isto e depois a conversa desviou-se lá no Sudoeste, mas basicamente, há um visto nos Estados Unidos, que é o visto de K1. Ah, sei, sim. Que as pessoas podem passar três meses nos Estados Unidos para casarem com um americano e depois ficarem com a cidadania americana. Ou com o visto, ou com o green card, ou não sei. Só que eles já fizeram, amiga, pá, e sete séries disto, que é o que eu estou a ver agora, que é antes dos 90 dias, que é eles a irem, os americanos a irem aos países dos outros, pois são americanos, não é? A maioria deles nunca saiu dos Estados Unidos. Então é tipo, acham tudo muito estranho, a comida é muito estranha. Só que nem uma comida básica, tipo um hambúrguer. Eu fico tipo, ai meu Deus, vocês são... Se eu não vos percebesse, eu achava isto bem estranho, mas pronto, eu percebo. Conheço. Americanos. Então eu estou a viciada nessa, que é o antes, depois há o durante esses três meses eles vão à América, há o depois, há acompanhar só casais que já se casaram. Uau! Há casais que depois não se casam e aquilo continua e eles estão sempre à procura de uma pessoa nova. Amiga, aquilo é tão mau que vira bom. Vira bom, claro. Tipo aqueles cais que são tão feios que ficam bonitos. É esta série. Então agora estou a mamar a despear o Max Knebel, só que depois os Jogos Olímpicos estão a estragar este meu schedule. Pois, porque tu também estás viciada nos Jogos Olímpicos. Estou viciada nos Jogos Olímpicos. Agora estou muito dividida. Olha, eu no outro dia estava a ver, estava com a Glória e ela posta a ver lá a parte do atletismo, assim, ó Cátia, está a dizer que isto também é muito depressa. O atletismo também é fixe. Eu já cheguei à conclusão que não é a questão da natação, é a questão de estarem várias pessoas a competirem por uma coisa só. Tipo, não tenho paciência para ver todas elas a fazerem ginástica e ver quem ganhou no fim. Isso não me entusiasma. Tem que ser tipo um jogo de futebol. Tem que haver um vencedor. Ok. Tipo, eu tenho que estar ali, vai, corre, anda. Depois há sempre boi-americanos, portanto, eu tenho sempre alguém para torcer. Percebes? É que essa é a parte boa de ser americana, amiga, que nos Jogos Olímpicos a gente garante. Olha, dizem que daqui a quatro anos é a lei. Ui, aquela gente vai suar da buça que não é bom. É a lei. É que elas estiveram no Brasil. Também é verdade. Mas é a lei. Tudo poluído. Tudo fudido. Ixi. Pá, pois... Olha, por acaso, eu tenho muita curiosidade de ir a a lei. Porém, no entanto... Eu também tenho um bué. Ainda para mais porque dizem que... Acho que não vou gostar. Tenho só curiosidade para confirmar. Eu dizem assim. Olhas para o lado, vês um famosão. Olhas para o... Eu queria... Tenho a certeza que isso não é assim. Pá, eu queria o bué ver se era assim ou não. Imagina, porque um famosão, para mim, é tipo ver uma Beyoncé, um Justin Bieber, um... É pá, se eu vir o Harry do Lavonne do Tourette-to-Handle, pá, o Harry do Tourette-to-Handle é um dia grande coisa. Eu também vou ficar da tipo... É pá, e há, mas não é tipo... Mano, do nada viras a esquina e está o Justin Bieber. Imagina. A thing. De certeza que deve haver os spots onde eles estão. É que a cena é que é a lei. Há pessoas que fazem só o turismo. De fazer as tours, de ir ver as casas dos famosos. Oh my God. De ir para spots onde eles estão. Oh my God. De precisar. Isso é um conceito. Imagina. Não é o que eu gostava. Imagina. Isto é comparativamente. É como se tu fosses fazer um safari para um sítio onde tu não sabes falar de animais. Percebes? Mas é só andar de carro e não viste nada. Viste casas. É de tomar as duas. E ir fazer esse tour. Amiga, isso devia ser uma saga tipo do Kiwi. Só que todos os dias a sentarem a lei. Todos os dias à procura de famosos. Todos os dias. Malta, dia 1, hunting os famosos da lei. Não, a gente vai a fazer, já sei. A gente vai a fazer uma pesquisa de mercado mais grande. Ideias de negócio e seriam deste podcast. Para a gente implementar isso aqui, beauty. Que é para a gente depois vir para aqui, para Lisboa, fazer uma tour de procurar as famosas. Então vamos lá, pessoal. Neste restaurante costuma vir o... Zé Condessa, ficar aqui acampados cerca de 3 horas a ver se elas vêm cá almoçar. Não veio. Não, mas é ir para todos os restaurantes do Olivier que estão lá todos. Exato. Não é preciso tempo de trabalho. Amiga, realmente. Pá, porra, a gente... Nesta altura do ano está tudo enfiado lá em baixo no Algarve, no Belice. Mesmo era estar à porta do L? Era ir para o Belice? É ir para o L, para o Belice. Para aquele outro do Pedro Teixeira. O Pará e na Vila... Isso é dele? Há alguma coisa do Pedro Teixeira lá em baixo. Acho que é do Pedro Teixeira. Não, ou do Lourenço Ortigão. Não, Lourenço Ortigão é industrial. Bem, não sei bem. Mas é isso. Elas têm lá coisas. Entre o Pará e na Vila, entre o Belice, entre o L, depois cá para cima, qualquer restaurante do Olivier, onde encontrar alguém de certeza. Por falar em Algarve, isto 20 de semana é que vou pôr o Algarve, Deus no livro, Deus nosso Senhor mesmo. Malta. Quem é da Zona Oeste vai perceber isto? Eu não fui feita para suportar temperaturas acima de 21 graus. Eu não passo bem. Tipo, eu não derreto por fora, mas eu por dentro estou a derreter. Eu sinto o meu cérebro ficar em água quentinha. É horrível. Eu não... Ai... Eu amo muito o meu homem, mas este detalhe dele ser Algarve e brasileiro não bate nada com a minha climatização natural. A tua parte oeste e americana. E depois chega... Eu tenho assim uma... Vocês têm os termostatos muito diferentes. Muito. Nós estamos a ter várias DRs sobre o ar-condicionado. Colocou um ar-condicionado em casa. Imagina, eu e o Vini temos uma coisa em comum, que é... Nós temos que dormir naquele lado da cama. Tipo, aquele nosso lado da cama é o nosso lado da cama. Eu não durmo muito bem se eu não for no meu lado da cama. Tenho que dormir no lado direito. Ele tem que dormir no lado esquerdo. Ah, eu também sou no lado direito. O que acontece? O lado direito de frente para a cama. E aí até como... Se estás deitada na cama, o lado direito, sempre eu, o lado esquerdo, Vini. Em qualquer cama que a gente durma. Deitado na cama? Não. Olha, tens a tua cama à tua frente. Vais para aquele lado ou para aquilo? Se estiver de frente para a cama, vou para o esquerdo. Vais para lá? Ah, então por isso é que nós dormimos sempre bem as duas. Porque eu fico no lado diferente. Agora, o único sítio que a gente tinha para meter o ar-condicionado era onde? Do lado da Venância. Tua Venância diz, está frio. Porém eu morro. Não, eu morro de calor. Eu vou-vos explicar. Eu tenho aqui um problema que é, eu não gosto de dormir destapada. Porquê? Porque cresci num clima onde nem eu gosto de darmos destapada. Preciso daquele pezinho em cima para me sentir aconchegada. Mas para me sentir aconchegada não posso estar com 30 e tal graus no quarto. Estou a perceber? E o Vini, não. Tipo, é que isto me enerva. Eu do tipo, ali ainda. Então vou-te explicar uma coisa. Estás com frio. Vestes-te? Não, mas eu só gosto de dormir sem t-shirt. Porquê? Porque ele cresceu a dormir. Ah pá. Malta a sério. Algarveios com malta da Zona Oeste. Eu vou-vos já avisar. Que é uma combinação complicada de dizer que não toca ao termostato. Mas outra coisa que para mim bate logo mal é do género. Eu estou habituada a uma A8. Aquela autostrada tranquila. Sem ninguém. Sem uma viva alma. Quando a gente desce para o Algarve o resto do ano. Uma tranquilidade ali a partir do Montijo, amiga. Eu até pareço, olha, que o mundo só existe para mim para o Algarve. Amor, eu tenho uma notícia para te dar. Tu vais a ver a mudança de quinzena. Amiga, pois? Acho que eu ainda não tinha percebido essa. Vou apanhar a puta da mudança da quinzena. Com um feriado na quinta para que é o dia que eu vou. Sério, amiga. Tu vais apanhar a mudança de quinzena para ir e para voltar. Vais perceber esse drama. Nós vamos no feriado e voltamos de mim. Percebes? O quão lixada eu estou. Tu vais a espanhar as pessoas todas a ir e as pessoas todas a voltar. E depois o meu civicão, aquele carro, pá. Amor, desculpa, mas o homem precisa de ar-condicionado. Sim, sim. Só que o meu carro é todo preto e de cabral. Depois eu começo a ficar colante, sumo toda, colante, sumo toda. Alergia na perna. Imagina, eu estou na epítome do que está do verão. Mas há coisas que eu ainda não consigo. Uma coisa é que eu estou muito contente, amiga. Eu não sei se tenho que partilhar isto contigo, fazer aqui um focus group. O que é que se passa com os mosquitos este ano? As moscas estão chatas para chuchu. As moscas estão, tipo... Olha, desde que eu mudei de casa, faço um convívio com as moscas, que é uma maravilha. A minha casa também não. Mas todos os sítios andam à moscas que eu peço que elas grudam e tu abanas e as gajas nem querem sair de cima de ti. Epá, que irritância. Mas eu ainda não fui mordida por mosquitos este ano. E eu que sou rega geral, a pessoa que anda, tipo, parece que estou sempre com varicela e o verão inteiro toda a mordida que eu ando. Nem... O que é que se passou com os mosquitos? Eu, por acaso, estava aqui hoje de manhã a vir-me para o Guedes e a dizer que tinha sido mordida. Mas não sei. Mas sim, há muito menos. Mas também eu acho que se advém do tempo... Não sei. Como que eles ficam tanto calor? É assim, se eles não forem essenciais para o ecossistema, por mim está ótimo. Não preciso mesmo deles. As moscas são. Hã? As moscas são. Sei lá, filha. Sei que as abelhas são, que eu agora adoro seguir as comeias da Joana. Que é uma senhora muito fofa que vai fazer a recolha das abelhas. E eu tenho muito medo de abelhas. Eu também. Abelhas e aranhas são coisas complicadas para mim. Mas acho que as abelhas levam mesmo a taça. Eu acho que as abelhas levam a taça, porque elas vão... Não, aliás, as vespas levam a taça porque eu sei que as cabronas conseguem picar-me várias vezes e continuarem vivas. Já as outras, zébucas, pronto. Olha, se me picarem também morrem. Quem fica pior são elas, não sou eu. Mas mesmo assim, tem que guarda medo. E eu acho que não sou picada para aí há mais de 20 anos. Mas ela, a forma como ela fala e não sei o que, e estar ali a ver boé vezes as abelhas ao perto, porque ela grava as boé ao perto, tornou-me assim mais... Com a proximidade afetiva com as abelhas. Consigo lidar melhor. E depois percebo que elas realmente são essenciais e que fazem realmente ali uma diferença. E o entusiasmo da Joana, o quanto ela gosta das bichas, fico mesmo, realmente. Olha, se calhar as bichinhas também não fazem assim... Pronto, passo a picar também no humor. Porque eu acho que não tenho alergia. Eu já fui picada, não tenho. Mas os cães é que têm boé, sabias? Amiga, é boé mau, mas sempre me aparece uma foto de um cão picado. Ficam boé engraçados. Não, eles ficam boé engraçados com o focinho todo... Mas eu fico do género. Mas não devia já haver um... Tipo, qualquer coisa que se administra aos cães, sendo que tipo, no verão, isso deve ser uma cena boé comum. Porque em vez de teres que ir ao veterinário... Não, eu, por exemplo... Não há nada que ter para dar aos cães para eles ficarem bem. Tipo, as minhas escadelas, elas, se vêem uma mosca, elas vão lá e querem morder a mosca. Ah, pois, elas não distinguem-se que é uma abelha. Penso. Não, graças a Deus. É, mas também não, graças a Deus. Mas lá está, não pensas, tipo, porquê que não há só uma cena qualquer que tu dês logo? Em vez de estar com o coração na mão, é o caminho do veterinário. É pá, pois olha, não sei, não faço ideia. Enfim, olha, podemos ir às perguntinhas do nosso último EP? Quenta-me. Malta, o vosso feedback ao nosso último episódio foi tão... Pá, vocês são moeda-fofos. Eu não vos aguento. Estão-nos a pedir para trazermos alguém para falar de mapas astrais. Malta, eu até trazia, mas voltando à conversa do início, mal-olhado, não quero trazer. I'm so sorry. Eu fiz um vídeo uma vez de um mapa astral meu e juro que nunca mais. Mas podemos falar sobre o tipo astrologia no geral. Sim, sim. Não dos nossos. Se a gente está para o umbigo, vai até dizer para aqui o nosso mapa astral, vai. Não é que a gente ache que vocês são mais pessoas. O problema de estar de graça na internet é que mesmo quem não gosta da gente pode vir aqui e ver, estou a perceber. Por isso é que quando eu escrevi um livro, meti lá o meu ti. Que é no género, pelo menos esse negócio das mim, vais ter que me dar dinheiro. Para saber os meus podres. Estão-vos a perceber? Vais saber, mas pelo menos eu meti alguma coisa ao bolso. Eu vi um da fofoca, não queres falar da fofoca? Qual fofoca? Estava aí. Da fofoca. Amigas, desculpa, alguém deixar aqui o arroba da polémica dos casais amigos? Preciso ver, era isto? Não, era da Magui, da Luizinha. Uma coisa que eu tenho já a dizer, sobre fofocas tugas, é que eu só me sinto confortável a falar quando eu não dou com as pessoas, não conheço as pessoas, ou seja, sou totalmente unbiased. Porém, no entanto, eu acho que esta série é da Magui, tipo, ela tem 21 anos e a menina não pode fazer nada no que toca às relações dela, que é sempre tudo. Mas, basicamente, o comentário dizia alguma coisa como, se nós não tínhamos nada a dizer sobre a polémica, Luizinha, Zé Condensa e Magui Corteiro. E, honestamente, o que eu acho é, tipo, as pessoas, e isto não é só cá em Portugal, que ainda é o mais assustador, que é do tipo, tu levas isto de Portugal, é tenso, agora imagina o que é, tu vais ao TikTok e é só o malta a falar sobre isto. Porque, basicamente, criou-se a visão de que, tipo, a Magui traiu o João Félix todas e algumas as vezes, sendo que isso nunca foi provado, sendo que isso ninguém sabe, é um boato que roda. A miúda nem sequer se sabe se ela está ou não lá com o Lando da Fórmula 1, as pessoas estão, tipo, todas bué contra a miúda a dizer que ela traiu o Félix e, portanto, que ela não pode estar com o Lando. Se for preciso, também as pessoas estão a dizer que o Neymar é o maior, traiu todas as pessoas com que ele teve, com o Lando fazendo de filhos. Mas, espera. Só como ele tem uma pelinha, está tudo bem. Só que a mim é o que me assustador. Isto ser gajo é um suplício, puta que pariu. Mas a mim é o que me deixa mesmo, tipo, porra, imagina, não nos vamos esquecer que ela só tem 21 anos, Zé, as pessoas estão a criar uma imagem da miúda sem saberem sequer da verdade. Amiga, eu não sei como é que é nas vossas terras, mas na minha terra está tudo comido e recomido. Direto a gente comeu o eixo da outra e o eixo do outro. Epá, amiga, normal. Epá, está bem, mas eu estou naquele meio de gente girar. Quero me dará. De gente girar. E a verdade é, amiga, desculpa lá, tu és a máguia e coceiro. Tudo aquilo que tu fazes é analisado ao segundo. Epá, eu não quero acreditar que ela sabendo desta informação, ela ia abrir a bébia, especialmente que ela tivesse feito merda. Ela ia deixar isso down low. As pessoas também gostam de falar mal por falar mal. Vocês acham que eu diria também nunca partimos um prato? A gente fala, Zé, bem. Obviamente a gente também, de todo, nem estou a comprar a máguia e coceiro. Mas do tipo, as pessoas não são burras. Tipo, vocês acham que iam deixar assim? Primeiro somos mulheres. Logo por aí. Estamos um bocadinho mais de dois dedos testados. Exatamente. O homem, a única coisa que sabe fazer é cortar o cabelo e mentir. Mal. O homem, para além de cortar o cabelo e mentir, pouco mais faz, não é? E mentem mal. A gente, ao menos, quando faz... Nem cortar o cabelo às vezes. Exato, às vezes até nem o cabelo corta. Mas a gente, pelo menos, somos pessoas... Pá, nós mulheres, a gente, quando é para fazer merda, a gente sabe fazê-la. Isto é um facto. E a mim, o que me chateia no meio disto tudo, é saber que se isto não fosse com gajos da bola, com gajos da Fórmula 1, quando é assim que isto nem sequer era um tema. Sim, sim. E tipo, os gajos da bola realmente são os mais injustiçados no que toca a traição. Estou a discutir. Por gajos, pá. E depois eu acho graça que é do tipo, em momento algum, eles pensam, espera aí, então, mas se calhar as pessoas acabam, voltam, não anunciam em lado nenhum e podem estar com quem... Ah, com quem elas quiserem. Ah. A de tal e qual, que a Magui Corsair estava longe do João Félix. Ah. Então, o João Félix também estava longe dela. Ah. Então, quer dizer que se calhar isto pode haver palitagem dos dois lados? Oh, pois. Não é. Pá, olha, não sei. Eu só sei que eu tenho... Tipo, eu tenho pena da Magui estar a sefrer este escrutínio, tipo... Epá, tu vais ao TikTok e as brasileiras a falarem sobre isto. Vais ao TikTok, se os ingleses a falarem sobre isto. É português. É toda a hora. Enquanto eles falam, ela vai ganhando seguidores. Vai ganhando relevância. Olha, amiga, vai metendo o teu dinheirinho no teu bolso, sim, que isso é que é bom. E vai metendo o Begobles. Oh, linda, no final de contas, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Mas pronto, olha, nós não temos muito a acrescentar, porque, mais uma vez... Vocês falharam e nos deixaram perguntas. Vocês não têm vergonha na cara? Pô, rapá. Isto também... Deixem no próximo, para nós vamos aqui comentar e responder muitíssimo. Oh, mal, então... Acho que gosto de eu dar a voar com boas, se necessites. E esperamos que tenham gostado. Digam o que é que acharam do episódio. Um grande beijinho. Deixa-te volta para a semana. Um grande beijo. Tchau. Gostaste demais, sem medo. Tchau. Tchau. Close friends, close friends, close, close friends